Como eu falei, meu nome é Mariana. No dia de hoje a gente vai falar sobre os cuidados nutricionais na saúde da mulher, desde o período pré-concepção, né, nos fatores que envolvem fertilidade, a melhora da fertilidade da mulher, até os cuidados que a gente precisa ter durante a gestação e lactação, tá? Durante a manhã eu separei pra gente falar apenas sobre fertilidade. Então, essa parte da fertilidade, ela tá dividida em dois momentos. No primeiro, a gente vai relembrar os mecanismos fisiológicos de produção dos gametas femininos, a parte de regulação hormonal. Vamos falar um pouquinho sobre a fisiopatologia da infertilidade, né, os principais fatores associados à baixa fecundidade da mulher nas últimas décadas. E aí, em seguida, a gente vai falar sobre a nutrição. Então, como a nutrição, por meio de estratégias dietéticas, por meio de suplementos, né, como que ela pode melhorar, então, essa fertilidade. Então, vamos lá. Bom, aqui a gente tem o conceito de infertilidade de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Então, a infertilidade, ela é definida como uma doença do sistema reprodutivo. Nesse caso, a gente vai discutir a infertilidade feminina, né, já que o foco são os cuidados nutricionais da saúde da mulher. Mas é importante deixar claro que ela atinge também os homens, né. Então, quando a gente encontra um casal infértil, essa infertilidade pode vir da mulher, mas também do homem. E aí, ela é definida, né, como uma falha em conseguir a gravidez clínica após 12 meses ou mais de relações sexuais regulares desprotegidas. Então, o casal passa quase um ano tentando e mesmo assim não consegue engravidar. No caso das mulheres, mulheres que têm mais do que 35 anos, tentativas por cerca de 6 meses, sem sucesso, já dá indícios de infertilidade. Então, a gente sabe que com a idade, a fertilidade da mulher cai. Então, a partir dos 35 anos, isso é mais intenso. Então, a gente não espera essa mulher de 35 anos passar um ano tentando, né. Com 6 meses sem sucesso, a gente já começa a investigar as causas e intervir na melhora dessa fertilidade. Segundo a OMS, a gente estima que atualmente a gente tem aí de 8 a 12% de casais em idade reprodutiva no mundo todo que estão enfrentando problemas com a fertilidade, que não conseguem ter um filho. Bom, do ponto de vista da classificação, essa infertilidade, ela pode ser primária ou ela pode ser secundária. A infertilidade primária, ela corresponde à minoria dos casos, é só cerca de 2%, que é quando uma mulher que nunca foi diagnosticada com gravidez clínica, né, e ela atenda aos critérios para ser classificada como tendo infértil, sendo infértil. Ou seja, faz um ano que essa mulher está tentando engravidar e não consegue, e ela nunca conseguiu engravidar antes. Então, nesse caso, a gente tem a infertilidade primária. No caso da secundária, a gente tem uma mulher incapaz de estabelecer uma gravidez clínica, mas ela já foi antes, previamente diagnosticada com uma gravidez. Essa infertilidade secundária, ela corresponde à maioria dos casos, tá? Então, mulheres que tiveram um filho e que depois não conseguem mais engravidar, ou então que têm abortos sucessivos, né? É mais comum, né, esse tipo de infertilidade nas regiões do mundo, em que a gente tem elevadas taxas de aborto inseguro, e também cuidados precários na maternidade, o que está associado ao aumento de infecções, tanto pós-aborto quanto pós-parto. E essas infecções estão relacionadas, então, à infertilidade, né? Há problemas nas trompas uterinas, problema no próprio útero, na ovulação. Bom, aqui nesse slide, a gente tem um mapa do mundo com a infertilidade das mulheres lá em 2010. Então, lá em 2010, a gente estimava que cerca de 10% das mulheres sofriam de infertilidade secundária e cerca de 2% com infertilidade primária. É bastante. E aí, quando a gente faz um apanhado da última década, né, de 2010 para cá, a gente vê que a situação piorou ainda mais. Então, a gente vai falar aqui sobre os fatores envolvidos na piora dessa fertilidade. O Brasil, como vocês podem ver aí, está intermediário, né? A gente não está entre os piores do mundo em termos de infertilidade, mas poderia estar melhor. Bom, atualmente, né, a gente acredita que a prevalência da infertilidade em mulheres, ela tem sido estimada em uma a cada sete casais no mundo ocidental e uma em cada quatro casais nos países em desenvolvimento. Então, o estilo de vida, a gente vai ver que a dieta, né, as condições de saúde estão relacionadas, né, essas alterações na fecundidade. Bom, falando em números absolutos, é estimado que em todo o mundo, mais de 186 milhões de pessoas sofrem de infertilidade. E o principal fator associado a isso, no caso das mulheres, é a idade avançada. Então, a gente vai ver que as mulheres já nascem com todos os seus ovócitos, né, e aí, a partir da puberdade, esses ovócitos crescem, passam por um processo de maturação e são liberados na ovulação. E aí, com a idade, a gente tem uma... Na verdade, a partir dos 25 anos, a gente já começa a ter uma perda desses ovócitos, né, eles degeneram. A partir dos 35 anos, isso se torna mais proeminente, tanto que cerca de 30% das mulheres já começam a apresentar infertilidade. E aí, a partir dos 40 anos, então, eu digo que a ladeira abaixa, né, porque a fertilidade cai, né, de maneira drástica, e aí a gente passa a ter aí cerca de 65% das mulheres já com infertilidade relacionada à idade. Tanto que a média que a gente tem de idade pro último parto é 40, 41 anos. Depois disso, não é que não possa acontecer, né, mas é improvável, é muito mais difícil, porque a gente vai ter a idade, né, contando contra, mas também outros fatores ambientais. Bom, aqui é o último levantamento que foi feito sobre infertilidade na Europa, né, ele estima que mais de 90 milhões de casais ao redor do mundo passam por alguma experiência com problemas de fertilidade, né, e aí precisam ser submetidos a algum tratamento, alguma assistência para poder engravidar. Encerrando essa parte epidemiológica, esse é o trabalho mais recente que a gente tem, que ele avaliou os índices de fertilidade e infertilidade, né, ele traz algumas definições, e aí ele faz toda uma análise epidemiológica desde a década de 50. Então, aqui nesse gráfico, a gente tem a fertilidade total sendo classificada, né, definida como número de crianças por mulher, né, então a taxa de fecundidade. E aí a gente vê que aqui na década de 50, as taxas de fecundidade, elas eram bem altas, né, uma mulher tinha cerca de seis filhos. Aqui em azul, a gente tem essa taxa de fecundidade do mundo, aqui em roxinho, a gente tem dos países menos desenvolvidos, e aqui das regiões mais desenvolvidas. Então, nas regiões mais desenvolvidas, a gente já via uma taxa de fecundidade menor. E aí, se a gente avalia ao longo dos anos, né, as décadas foram se passando, e o que a gente tem visto é o quê? É uma queda dessa fecundidade. As mulheres estão tendo menos filhos, tanto em países desenvolvidos, quanto em países em desenvolvimento. Né, acredita-se que a África, que a gente ainda tem uma exceção. Na África, as taxas de fecundidade ainda são mais altas do que no restante do mundo. E aí, o que é que acontece? Se antes uma mulher tinha seis filhos, né, hoje em dia, a taxa de fecundidade está aí em média de dois filhos. E isso faz com que a gente tenha uma redução da população ao longo do tempo. Dois filhos por mulher é considerada a taxa de reposição, né, é o que o casal deveria ter para poder repor a população. E aí, com esses números mais baixos, a gente reduz o número populacional. Um dos principais fatores associados, como eu falei para vocês, está a idade da mulher. Então, a mulher inseriu no mercado de trabalho, ela tem toda uma demanda do mercado de trabalho, ela quer ser bem-sucedida, ela quer ter sua estabilidade financeira. E aí, a gente tem deixado, para cada vez mais tarde, para ter filhos, né. Então, muitas mulheres, hoje em dia, só pensam em ter filhos depois dos 35 anos, que é quando a gente já tem essa queda, né, na fertilidade. A gente já tem uma diminuição aí dos ovócios disponíveis para serem fecundados. mas, além disso, a gente vai ver outros fatores ambientais, né, relacionados também à queda da fertilidade. Hoje em dia, a gente tem visto um problema frequente, que é o envelhecimento ovariano precoce. Então, mulheres que antes dos 35 anos, antes dos 30 anos, já têm apresentado falência ovariana, ou então sinais de falência ovariana, né. E aí, que fatores ambientais estariam relacionados, né, em mulheres tão jovens, que não conseguem engravidar. A gente também vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, então a gente viu aí um aumento da infertilidade, né, uma baixa fecundidade. Como eu falei para vocês, a idade é um dos principais fatores associados, mas a literatura já traz outros fatores também relacionados. Então, a gente tem modificações no estilo de vida, a gente vai falar bastante sobre isso. A exposição a xenobióticos, né, então poluentes, substâncias químicas, agrotóxicos, estão envolvidos, né, na baixa da fertilidade feminina. A quebra do círculo circadiano. A gente vai ver que alguns genes que atuam na produção hormonal são regulados pelo nosso ciclo de 24 horas. E aí, quando eu não durmo, ou eu troco o dia pela noite, a atividade desses genes é alterada. Então, eu altero a produção hormonal da mulher também. Disfunções hormonais cada vez mais frequentes. Aqui a gente tem disfunções de atireoide, síndrome do ovário policístico, hiperprolactinemia, entre outras. E obesidade. A gente vai falar desses fatores com mais detalhes, mas alguns outros, né, focando principalmente também na dieta. Bom, então agora a gente já sabe o que é infertilidade, a gente já sabe como que essa infertilidade atinge o mundo. e aí, o que foi que eu pensei? Para que a gente entenda a fisiopatologia da infertilidade, da gente relembrar um pouquinho como que acontece o processo de ovogênese e folicologênese, né? Então, como acontece a síntese dos gametas femininos, como que acontece o processo de maturação desse folículo, como que acontece a fecundação. E aí, por que eu vou levar um tempinho aqui? Porque toda vez que a gente vai falar de fisiopatologia da infertilidade, a gente vai retomar esses mecanismos. E quando eu falo de estratégia dietética, de suplemento, cada um tem um mecanismo diferente. Aí, se eu entendo bem todo o mecanismo da infertilidade, fica fácil pensar na estratégia dietética, certo? Então, vamos lá, começando a relembrar o sistema reprodutor feminino. Então, a gente tem internamente, né, os ovários aqui sendo responsáveis tanto pela produção dos gametas, mas como também pela produção hormonal, né? Então, os hormônios, os esteroides, os andrógenos, são produzidos, né, pelo ovário, a glândula endócrina. Mas, além disso, a gente tem aqui as tubas uterinas, né? Então, a gente vai ver que o ovócito é liberado aqui na tuba para ocorrer a fecundação. E aí, a gente tem aqui o útero, né? Onde vai acontecer o processo de inidação, de fixação, para que o feto possa se desenvolver e a gente tem o sucesso da gravidez. E aí, lá no ovário, a gente vai ver que a gente encontra folículos em diferentes estágios de desenvolvimento. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, com detalhes. E aí, toda vez que eu falo de infertilidade, eu estou falando de problemas, né, nesse órgão reprodutor. São problemas no ovário, é problema na maturação do folículo, é o endométrio que é muito fino e aí não sustenta a gravidez, né? A gente tem endometriose também como um processo inflamatório que dificulta a implantação, que dificulta a fecundação. Então, problemas nas tubas uterinas. Então, a gente vai ver, com detalhes, como eu falei para você, toda essa fisiologia para entender a parte da doença em si. Bom, vamos começar relembrando a produção dos óvulos, que é o que a gente chama de ovogênese. Então, essa ovogênese, ela tem início antes do nascimento da mulher, né? Então, antes mesmo da gente nascer, lá durante a gestação, né, quando a nossa mãe estava grávida, já aconteceu o processo de síntese dos gametas femininos durante o desenvolvimento embrionário. Então, assim, se a gente bem soubesse, tivesse cuidado, né, principalmente quando a gente está grávida de meninas, alguns insultos ambientais, né, que a gente tem durante a gravidez, eles já podem, na própria gestação, comprometer a produção desses gametas. E aí, quando a menina nasce, na vida adulta, ela pode ter problemas de fertilidade, é o maior risco para a síndrome do ovário policístico, problemas na maturação, que, na verdade, remontam o quê? O desenvolvimento embrionário. Então, a gente já sabe hoje em dia que, por exemplo, o uso do cigarro, né, ele compromete o desenvolvimento desses gametas durante a gestação. Então, a mulher cresce, ela tem aparentemente uma vida saudável e não consegue engravidar. E aí, quando a gente vai avaliar o ovário dessa mulher, os folículos estão ali meio que ocos, não tem ovócito, né? E aí, essa ausência desses ovócitos pode estar relacionado ao uso do cigarro lá na gestação, né? Então, a mãe fumou e a criança é inféctil, tá? Bom, então, lá no início da fase fetal, estima-se que lá pelos três meses de gestação, a gente tem que as ovogônias, que são as células precursoras dos gametas femininos, elas começam a sofrer mitose, tá? Então, elas sofrem mitose, se multiplicam e aí, em seguida, elas param de se dividir, né? Elas começam a crescer, se duplicar e elas entram no estágio de prófase 1 da meiose. Então, lembra lá, mitose, meiose, prófase, metáfase, anáfase, telófase, né? São as fases do ciclo celular. Então, esse ovócito, ele para em prófase, beleza? E aí, ele fica nesse estado vegetativo até a puberdade. Então, nós, mulheres, já nascemos com todas as nossas células, né? Reprodutivas. Essas células estão lá guardadinhas. E aí, quando chega na puberdade, esse ovócito, ele continua o seu desenvolvimento. Então, esse ovócito primário, né? Que estava em estado vegetativo, por meio da ação hormonal, né? Uma vez por mês, cada um desses ovócitos vai entrar o quê? Em maturação. E aí, durante a maturação, a gente tem o término da meiose, que havia sido parada lá no estágio fetal. Depois do término dessa fase 1 da meiose, a gente vai formar células de tamanhos diferentes, que é o que a gente chama de corpúsculo polar e ovócito secundário. Esse corpúsculo polar, ele se degenera logo depois. E esse ovócito secundário, ele para numa fase do ciclo celular chamada de metáfase 2. E aí, devido à ação hormonal do luteinizante, esse ovócito, ele vai ser liberado do folículo, que é o que a gente chama de ovulação, certo? E aí, depois dele ser fecundado, é que ele vai completar o ciclo celular, tá? Então, o ovócito secundário inicia a segunda fase da meiose, mas ele para na metáfase 2 e aí ocorre a ovulação, ele é liberado e aí só depois que acontece a fecundação é que essa meiose se completa. Então, as mulheres que têm problema de festividade podem ter problemas, como eu falei para vocês, desde a síntese lá, do ovócito primário, lá durante a gestação, então algo bem precoce, mas também problemas relacionados à multiplicação celular, a maturação desse ovócito, a liberação do mesmo. Bom, aqui nessa imagem, a gente tem as fases, as diferentes fases de desenvolvimento dos ovócitos. Então, lá no ovário feminino, a gente tem ovócitos em diferentes estágios de desenvolvimento. O estágio mais, vamos dizer, o mais simples é esse daqui dos folículos primordiais. Então, esses folículos primordiais, eles são os estágios iniciais, são eles que aparecem durante o desenvolvimento fetal. Eles estão localizados lá no córtex do ovário, na parte mais externa, e aí eles são formados por uma única camada de células pavimentosas. Então, eu tenho aqui o ovócito no centro e aqui essa camada de células circundando o ovócito. E aí, o que é que acontece? Esses folículos primordiais, eles vão sofrer mitose, meiose, vão se diferenciar, se multiplicar, para que no final eu tenha a ovulação. Então, esses folículos primordiais, eles se desenvolvem, origina o que a gente chama de folículo primário, que é o primeiro estágio do folículo em desenvolvimento. Então, o oócito, ele vai crescer, ele vai se diferenciar, as células que eram achatadas, elas se tornam cúbicas, ele vai passar por um intenso processo de mitose. Essa camada celular, que era única, ela passa a ser múltipla. E aí, tanto que a gente chama ele de folículo primário multilamelar. A gente tem múltiplas camadas de células circundando. Em seguida, o que é que acontece? Essas células foliculares, que agora formam o epitélio extratificado, passa a ser chamado de células da granulosa. Então, a gente vai falar muito, nos próximos slides, sobre a danada dessas células da granulosa. Elas são importantes aí para a produção hormonal, para o processo de maturação do oócito. Enquanto que a camada externa, que é formada por tecido conjuntivo, que vai estar aqui protegendo esse oócito, é chamado de células da teca. A gente tem basicamente duas camadas da teca, a camada folicular e a camada externa. Essa camada folicular é extremamente vascularizada, ela é importante para fornecer a nutrição para o ovócito atuar na sua proteção também. Além disso, tem receptores de LH, que é o hormônio luteinizante. Então, quando o hormônio luteinizante é liberado pela hipófise, esse LH interage com seus receptores lá nas células da teca para sinalizar, então, a síntese de andrógenos. Já a parte externa, ela é composta de células musculares lisas e também de fibras colágenas. E aí, o que acontece? O ovócito está se modificando, está se diferenciando, se multiplicando, está passando pelo processo de maturação. Então, sob a ação do FSH, que é o hormônio folículo estimulante, esse folículo vai crescer, ele vai se desenvolver. Durante esse período de crescimento e desenvolvimento, a gente tem que ocorre a formação do antro, esse espaçozinho aqui, que a gente chama de cavidade antral, em que ela vai ter um fluido chamado de líquido folicular. Para vocês terem uma ideia, já há estudos que mostram que o líquido folicular de mulheres que têm endometriose é diferente do líquido folicular de mulheres saudáveis. e que aí, o aumento do estresse oxidativo de radicais livres nesse líquido folicular prejudica, então, a viabilidade do ovócito, prejudicando, assim, a fertilidade. O que acontece no desenvolvimento? Essas cavidades aqui, elas começam a coalescer, formando, então, uma cavidade em lua crescente, como vocês estão vendo aqui na imagem. Tá bem? Logo em seguida, o que acontece? Na região que está associada ao ovócito, aqui no centro, essas células da granulosa, elas formam um motículo espessado, que é o que a gente chama de cúmulos ólforos. E ele vai se projetar. E aí, nessa região de projeção, sob a ação do hormônio luteinizante, acontecem várias modificações estruturais, modificações vasculares, que levam ao rompimento desse folículo. Então, o folículo se rompe, liberando, então, o ovócito, que é o que a gente chama popularmente de ovulação. Então, essa liberação aqui, o ovócito vai ser liberado lá do ovário, vai caminhar pelas trompas uterinas, onde, encontrando o espermatozoide, a gente tem o processo lá de fecundação e o término da meiose que eu falei pra vocês que tinha parado, né? Então, só depois que fecunda é que a prófase se finaliza. Bom, é como eu falei, então, se rompe, e aí a gente tem a liberação que é a ovulação. E aí, tudo isso acontece durante o ciclo menstrual, é orquestrado por vários hormônios, né? Então, eu falei pra vocês, inicialmente, de como acontece essa síntese, né, lá das ovogônias, falei pra vocês, contextualizando, então, essas transformações das células durante o período de crescimento e maturação do ovócito, e tudo isso acontece ao longo dos 28 dias, né, pra maioria das mulheres, ao longo do ciclo menstrual. Então, no dia 1, né, esse ciclo menstrual, ele é dividido de forma didática em três fases, a fase folicular, a fase ovulatória e a fase lútea. Então, essa fase folicular aqui, né, que corresponde ao primeiro dia do ciclo, a gente tem o quê? Um aumento da produção do FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que vai estimular o crescimento de novos folículos, né, e aí, com esse amadurecimento, o ovário começa também a liberar maiores quantidades de estrogênio. Então, vê aqui no gráficozinho, o FSH vai aumentando levemente, o estrogênio também, né, que é responsável por tornar o revestimento do útero pronto pra uma possível gravidez. É durante essa fase que a gente tem a descamação, né, então, descama, o endométrio é liberado, os hormônios começam a aumentar pra preparar o corpo da mulher novamente, né, pra outra gravidez. Na segunda fase, que é a fase ovulatória, né, que geralmente acontece aqui na metade do ciclo, no 14º dia, a gente tem que os níveis de estrogênio, eles continuam aumentando, como vocês veem aqui, a gente tem um aumento do FSH, mas o mais marcante é o pico de LH, que é o hormônio luteinizante. Então, é esse luteinizante aqui que é responsável por selecionar o óvulo que tá mais maduro pra ser o quê? Liberado pelo folículo, como eu mostrei anteriormente pra vocês. É ele que vai fazer o ovócito ser liberado do ovário, pra ocorrer, assim, a ovulação. E a última fase é a fase lútea, né, nessa fase lútea, o que a gente vê? O folículo já foi rompido, e aí, após essa liberação, a gente tem que, o folículo, né, ele se fecha formando o que a gente chama de corpo lúteo. E aí, esse corpo lúteo, ele vai produzir quantidades cada vez maiores de progesterona. Então, é por isso que, logo em seguida, a gente tem o pico de progesterona, que vai ser importante pra promover modificações no útero pra preparar o corpo da mulher pra gestação. E aí, se o óvulo não é fecundado, esse corpo lúteo, ele se degenera, a concentração de estrogênio e de progesterona cai, a gente tem a descamação do endométrio, a menstruação, e aí, um novo ciclo se inicia, tá? Então, isso daqui é a parte básica, né, da fisiologia de produção hormonal, do sistema reprodutor feminino, era só pra gente relembrar, pra gente contextualizar isso dentro do processo de infertilidade. até aqui, tudo bem? O que me dizem? Pessoal, até aqui tudo bem pra vocês? Posso continuar? Pode continuar, Mariana, tá ótimo. Tá, obrigada. Vamos lá, então. Bom, então, esse é o processo básico, né, de formação dos hormônios, dos gametas, fecundação, se tudo der certo, a mulher engravida. Mas, a gente acabou de ver que nem sempre é assim. Muitas mulheres não conseguem engravidar. E aí, quais são as principais causas, né, relacionadas à infertilidade? A gente tem condições médicas relacionadas a distúrbios da ovulação. Então, muitas mulheres não conseguem ovular. E isso pode ser causado por vários problemas. Por exemplo, insuficiência ovárica prematura. Essa insuficiência ovariana acontece quando mulheres antes dos 40 anos, são mulheres jovens, né, apresentam envelhecimento ovariano, falência, muitas vezes, desse ovário, e aí não conseguem ovular. E aí, daí, a importância da gente rastrear e detectar isso de maneira precoce. Porque, assim, se a gente rastreia precocemente, e a gente faz uma intervenção, seja por meio da nutrição, mas também junto, né, com a estratégia médica, muitas vezes, dá tempo dessa mulher ainda engravidar. Agora, se esse rastreio não é feito, a mulher entra na menopausa e aí, depois que entrar na menopausa, não tem mais jeito, né, não tem mais como engravidar. Uma outra condição associada à anovulação é a síndrome dos ovários policísticos, a SOP. Então, nos últimos anos, a gente tem visto um aumento alarmante de mulheres com SOP, né? Então, a gente tem aí na SOP um aumento dos androgênios, aumento do luteinizante, isso está relacionado com anovulação, né? A mulher não ovula e aí está relacionado a problema de fertilidade. Mas, hoje em dia, a gente já sabe que controlando a SOP, né, a resistência à insulina, os androgênios, a mulher volta a ovular normalmente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a SOP mais na frente. tanto quanto a fisiopatologia quanto também as estratégias, né? Que podem fazer a mulher na SOP voltar ao ovular. A gente tem ainda a hiperprolactinemia. Então, o aumento da prolactina, ele acontece de maneira fisiológica, né? Durante a gravidez e durante a gestação. Porém, pode acontecer de a gente ter um aumento dessa prolactina em outras condições. Então, estresse, alterações na tireoide, a própria SOP, né? Pode estar associado ao aumento da prolactina. Alguns tumores benignos também. Então, esse aumento da prolactina inibe o eixo hipotálamo, hipófise, ovário. Então, a gente sabe lá que o hipotálamo, ele produz o GNRH, que é o hormônio liberador das gonadotrofinas. E aí, esse GNRH vai lá na hipófise e sinaliza para a hipófise liberar quem? FSH e LH, folículo estimulante e hormônio luteinizante, tá? E aí, esse FSH e esse LH vão atuar lá no ovário, como eu acabei de mostrar para vocês. Para que haja o quê? O crescimento do folículo, a maturação desse folículo e a liberação do ovócito. Então, quando eu tenho muita prolactina, eu inibo essa liberação de FSH e LH. E aí, não tem ovulação, tá? Então, daí a importância da gente também fazer análise hormonal. Então, é claro que se a mulher quer engravidar, ela já está lá com o endócrino, com a gineco, fazendo esse acompanhamento, mas como nutricionistas, a gente também pode solicitar esses exames e aí já fazer um acompanhamento. Então, às vezes, no caso, por exemplo, do envelhecimento ovariano precoce, às vezes a mulher não está nem pensando em engravidar, mas aí você faz os exames e aí por meio dos exames você consegue ali já ver indícios de falência ovariana e aí de repente já encaminha ela para ter uma assistência mais ampla para garantir então a fertilidade. Pode acontecer óvulos de baixa qualidade, isso está relacionado principalmente à idade. Então, conforme a gente já nasce com todos os nossos ovócitos, já estão lá no ovário e ao longo da vida eles vão se degenerando, então partes deles vão sendo perdidos, mas com a idade esses ovócitos também vão sendo submetidos a alterações genéticas, mutações no DNA, então isso faz com que muitas vezes o óvulo apresente uma baixa qualidade, pode acontecer até que ele esteja inviável para a fecundação e aí quando a gente tem esses problemas que a gente diz eles são muitas vezes aneuplóides, a gente tem problemas de alterações cromossomiais como acontece na síndrome de Dow, isso está associado também à redução da fertilidade. Outra causa muito comum são problemas da tireoide, então nos últimos anos a gente tem visto um aumento de hipotireoidismo e de doença de Hashimoto, que é a doença autoimune da tireoide associada a hipotireoidismo, inicialmente subclínico, mas depois relacionado à sintomatologia, e aí a gente vai ver que essa tireoide ela influencia na produção dos hormônios ovarianos, então disfunções tireoidianas também estão associadas à fertilidade, se a mulher está infértil precisa avaliar tireoide, e algumas condições crônicas, AIDS, câncer, também podem prejudicar o processo de ovulação. Bom, além de problemas relacionados ao óvulo, ovulação, a gente também tem problemas relacionados ao útero ou então às trompas, então a gente viu que os ovócitos são liberados aqui pelo ovário, sendo conduzido pelas trompas uterinas, então podem acontecer de problemas cirúrgicos deixarem cicatrizes nessas trompas e prejudicar então o processo da fertilização, o processo de condução desse ovário ao longo das trompas uterinas. Miomas submucosos, os miomas são tumores benignos que se alojam na parede muscular do útero, que é onde acontece o processo de fixação, de nidação, então esses miomas também podem prejudicar nessa fase de fixação, prejudicando assim o sucesso da gravidez. A endometriose, um dos problemas ginecológicos mais relacionados com infestilidade, hoje em dia a gente já avançou bastante, muitas mulheres com endometriose conseguem engravidar, tem o sucesso da gravidez, mas ela está relacionada com aumento da inflamação, aumento de estresse oxidativo, como eu falei para vocês, alteração da composição do líquido folicular e tudo isso altera tanto o processo de fecundação quanto também o processo de fixação aqui no endometrio. Tratamentos de esterilização anterior, então uma mulher pode ter feito uma ligação de trompas e aí se arrependeu quer engravidar e aí na maioria das vezes não consegue reverter. Uso de medicamentos e tratamentos, então uso prolongado de aspirina, de ibuprofeno, de anti-inflamatórios não esteroidais também podem dificultar a concepção. Quimioterapia, radioterapia e há trabalhos mostrando até mesmo que o excesso de colesterol pode prejudicar a fecundidade feminina, modificando aí a síntese hormonal. bom, esse trabalho aqui ele traz algumas reflexões sobre as desordens uterinas, como que elas afetam a festividade feminina. Então, as desordens uterinas mais comuns são endometriose, adenomiose, miomas uterinos ou até mesmo câncer no endometrio. E aí, o que é que essas patologias têm em comum, né? O que os estudos têm mostrado é que a função do endometrio ela está alterada em todas essas condições e todos eles apresentam em comum o que a gente chama de disfunção mitocondrial. Então, a mitocôndria a gente vai ver que é uma organela chave para a produção hormonal e para o processo de crescimento e maturação dos folículos. Então, na endometriose a mitocôndria não funciona de maneira adequada. Isso está relacionado com falhas de implantação e com maiores taxas de aborto, além de maior degradação de proteínas. Então, hoje em dia, a gente vai ver que por meio de estratégias dietéticas e suplementação adequada, eu consigo melhorar a função da mitocôndria, que é o que a gente chama de biogênese mitocondrial. E aí, se eu melhoro a mitocôndria, eu aumento as taxas de fecundidade, eu aumento o sucesso da gravidez. bom, aqui nesse trabalho traz mais detalhes moleculares em relação à função mitocondrial modulando, então, a síntese de esteroides lá na célula da granulosa, que eu mostrei para vocês. Então, por isso que eu decidi revisar um pouco lá o processo de ovogênese, de crescimento e maturação do folículo. Então, aqui lá, nos slides anteriores, a gente viu que acontece o processo de desenvolvimento das células da teca, a gente tem as células da granulosa e elas vão estar lá circundando o ovócito, tá? E aí, o que é que acontece? A síntese de esteroides acontece nas células da granulosa, então, inicialmente, o que a gente tem é uma entrada do colesterol por meio de receptores de LDL nas células da teca, Então, esse LDL ele vai ser endocitado e aí, em seguida, esse colesterol ele vai ser convertido a pregnalona, tá? Essa conversão do colesterol em pregnalona ela é feita a partir da interação do LH com seu receptor. Então, o LH é o hormônio que vai sinalizar para as células a síntese dos hormônios androgênicos. Tanto que, na SOP, a gente tem um pico de LH, né? O LH vai lá para cima e aí, a gente tem o que? Acúmulo de androgênios. Por isso que a gente tem aumento da acne, queda de cabelo, pele ficoliosa e anovulação, tá? E aí, o que é que acontece? Em seguida, a gente tem que a pregnalona ela vai ser convertida a DEA, a andronostediona e também, né, por fim, em estradiol, né? Que seria a parte ativa dos hormônios femininos. E aí, as mitocôndrias, hoje em dia a gente já sabe, são os locais centrais para biosíntese dos hormônios esteroides. Então, quando eu tenho disfunção mitocondrial nas células da granulosa, nas células da teca, eu tenho uma redução da síntese dos esteroides, que são os hormônios femininos. Bom, de maneira mais profunda, o que é que essa imagenzinha está mostrando aqui pra gente, né? que a síntese dos esteroides, né, lá do folículo ovariana, ela está associada à qualidade do embrião. Então, já há estudos que mostram que quando eu tenho disfunção mitocondrial, o que é uma disfunção mitocondrial? É quando eu tenho um baixo potencial de membrana na mitocôndria, é quando eu tenho redução da massa mitocondrial, eu tenho aumento da fragmentação da mitocôndria, ela vai estar fragmentada, quebrada, danificada, aumento da apoptose. Isso daqui está relacionado com o que? Com baixos níveis céricos de estradiol. E aí, os baixos níveis céricos de estradiol estão relacionados com o que? Com menor crescimento dos folículos, com menor maturação desses folículos, com menor liberação desses ovócitos, o que prejudica, então, a fertilidade, tá? Então, como a gente viu anteriormente, cada folículo, ele consiste em um oócito rodeado por células da granulosa, essas células da granulosa vão secretar vários hormônios esteroides, peptídeos, e aí a gente já viu, em outros estudos, que os folículos de mulheres, que são, que passam por reprodução assistida, elas têm níveis de estradiol mais elevados quando a gente tem sucesso na gravidez. Então, o nível mais alto de estradiol está relacionado com o sucesso da fertilização em vitro, né? Já quando a gente tem queda nesse estradiol, a gente tem aí um aumento da taxa de insucesso durante a reprodução assistida. Bom, esse trabalho aqui, ele mostra um outro mecanismo relacionado à infertilidade. Então, o que é que acontece? Quando a gente envelhece, né? Nós, mulheres, isso tem sido demonstrado nos animais também, a gente tem um declínio na qualidade do oócito, como eu falei para vocês. Então, esses oócitos, eles passam por processo de dano ao DNA, eles vão se tornando inviáveis, né? E aí, isso é considerado um fator limitante da taxa de fertilidade, porque geralmente o oócito de qualidade ruim não vai ser fecundado, né? A gravidez não prossegue. E aí, esse trabalho, ele mostra que a perda da qualidade do oócito, que acontece com o envelhecimento, está associado a níveis baixos do NAD. Lembra lá do nosso amigo Nádio, do ciclo de Krebs, né? É um dinocleotídeo, nicotinamida, adenina. É um cofator metabólico, importante para o processo energético, tá? E aí, o que é que acontece? Nesse trabalho, ele viu que os animais que tinham baixa concentração de NAD tinham mais taxas de envelhecimento no ovócito, né? Maior infertilidade. Então, tinha baixa taxa de ovulação, eu tinha baixos nascimentos, né? A gravidez era menor. E aí, quando ele suplementava os animais com o precursor do NAD, que ele chama de NMN, ele conseguia restaurar a qualidade do oócito nos animais que eram idosos. Então, talvez, né? Esse seja um novo mecanismo, uma nova estratégia a ser utilizada no futuro para reverter a infertilidade de mulheres mais velhas. E aí, por que eu achei interessante trazer aqui o NAD? Porque para a gente ter NAD nas células, eu preciso de vitamina B3. Então, como é que essa mulher vai ter NAD de maneira adequada quando ela está deficiente em vitamina do complexo B? Então, a gente precisa investigar essas vitaminas para garantir uma melhor produção de energia dentro do ovário, dentro das células ovarianas. E aí, o NAD seria uma dessas vias, né? Para a gente melhorar a produção de energia e melhorar a viabilidade dessas células no ovário. Bom, o envelhecimento ovariano, né? Ele impacta a fertilidade feminina, como eu falei para vocês. E aí, a gente chama o envelhecimento ovariano, ele é fisiológico, ele é natural. Então, assim, a gente vai envelhecendo e aí, junto com o nosso envelhecimento, acontece o envelhecimento do ovário e das células reprodutivas. O problema é o que a gente tem visto? Mulheres jovens com ovário envelhecido, tá? Então, o acúmulo de danos no DNA, a inibição do reparo do DNA, tem contribuído para esse envelhecimento reprodutivo, mesmo em mulheres mais jovens, né? Isso tem sido visto em animais e também em mulheres. A gente vai ver que existem fatores ambientais relacionados a isso. E aí, como é que eu consigo diagnosticar, né? Como é que eu faço o rastreio desse envelhecimento ovariano na mulher? No consultório, a gente precisa dosar pelo menos o hormônio antimuleriano. Então, é claro que a gente precisa dosar FSH, LH, prolactina, progesterona, mas o antimuleriano, que é um hormônio produzido lá pelo ovário, ele tem sido considerado um dos biomarcadores mais sensíveis para detectar envelhecimento ovariano. Então, a produção desse antimuleriano, ela varia de acordo com a idade. Conforme a gente vai envelhecendo, o antimuleriano vai sendo reduzido. A gente tem taxas ótimas de acordo com a faixa etária, mas de uma maneira geral, antimuleriano menor do que 1.1 já dá indícios de baixa reserva ovariana, né? De envelhecimento ovariano. Isso pode acontecer em mulheres com 30 anos. Mulheres que, como eu falei, muitas vezes nem pensam em engravidar. Além disso, a gente, é importante também, né? Dosar o FSH, FSH maior que 10 também já dá indícios de baixa reserva ovariana, bem como a contagem de folículos antrais baixa. Nessas mulheres com envelhecimento ovariano, eu tenho baixa taxa de competência ocitária. Então, o ócito, ele tem baixa qualidade. Isso prejudica a fertilização, prejudica as taxas de fertilização in vitro e está relacionado a um aumento de embriões aneuploides, né? Com maiores alterações nos cromossomos. Esse envelhecimento ovariano, como eu falei, está relacionado a dano mitocondrial. A mitocôndria não funciona de maneira adequada. E aí, com isso, eu tenho baixa na produção de energia lá do ócito, falta energia, falta esteroide, não tem hormônio suficiente, e aí tudo isso prejudica, então, a fertilidade da mulher. Os principais fatores relacionados a isso, a gente tem fatores genéticos, então, alterações no cromossomo, mutações no DNA, alterações na metilação do DNA, modificações nas estonas lá dos cromossomos, encurtamento dos telômeros está associado, né, a essa baixa reserva ovariana, mas também fatores ambientais. Então, o estresse oxidativo é um dos mais estudados, é um dos principais mecanismos estudados para o envelhecimento ovariano. Então, as células do ovário, elas são, elas sofrem com o ataque dos radicais livres. E aí, a gente sabe, né, poluentes, agrotóxicos, uma dieta inadequada, excesso de peso, tudo isso está associado ao aumento do estresse oxidativo. Além disso, aumento dos AIDS, que são os produtos de glicação avançada, né, presentes aí em altas concentrações quando a gente tem hiperglicemia, pacientes diabéticos, né, os AIDS estão lá em cima, isso está acompanhado do estresse oxidativo e piora da função ovário. Bom, além do estresse oxidativo, outro processo relacionado ao envelhecimento ovariano é a inflamação. Então, lá, a gente já sabe que, por exemplo, na obesidade, no próprio envelhecimento, em muitas condições patológicas, a gente tem uma inflamação subclínica, a gente diz que é uma inflamação de baixo grau, mas ela está lá presente. E essa inflamação contínua, ela está associada ao quê? Ao aumento de estresse oxidativo, eu tenho mais radicais livres, então veja que a gente tem aí um ciclo vicioso, né, o estresse leva à inflamação, a inflamação, piora o estresse oxidativo. E aí, esse aumento de ROS, né, está relacionado à ativação de fatores de transcrição, como NF-KB, como os inflamassomas, que todos eles conduzem o quê? A síntese de citocinas pró-inflamatórias. E aí, essa inflamação está associada com danos ao DNA, com aumento da produção dos AIDS, com autofagia das células, prejudicando a fertilidade. Então, vê mais um mecanismo que a dieta pode atuar. Hoje em dia, a gente já sabe de vários compostos dietéticos e suplementos que atuam reduzindo a inflamação. Aí, se eu melhoro a inflamação e o estresse, melhoro o funcionamento da mitocôndria, eu melhoro a fertilidade. bom, vamos falar então sobre os fatores ambientais. A gente viu toda a parte da fisiopatologia e aí eu falei para vocês que a gente tem fatores genéticos, mas muito do que acontece hoje em dia é fator ambiental. São eles, sedentarismo, hoje em dia a gente já sabe que ficar com a bunda sentada na cadeira é ruim para a fertilidade, a gente precisa se exercitar, o exercício por si só atua como antioxidante, como anti-inflamatório, então melhora a função ovariana da mulher, estresse psicológico, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, consumo de álcool, de cigarro, a dieta inadequada, o nosso estilo ocidental com muita gordura saturada, muita gordura trans, baixo ômega 3 está associada à piora da função ovariana e até mesmo excesso de cafeína, então se quer engravidar a gente precisa controlar a cafeína, na verdade a gente orienta até evitar o consumo excessivo de café porque isso prejudica a função ovariana, prejudica a lidação e está relacionada com maior risco para o aborto. Bom, dentro do estresse, esse trabalho ele traz reflexões sobre como o estilo de vida está relacionado com a fertilidade, então o estresse todo, vocês já devem ter ouvido falar, a mulher está estressada, está ansiosa, ela não consegue engravidar, aí ela viaja, relaxa e aí pá, engravida. então o que acontece, no estresse a gente tem aumento da produção de glicocorticoides como cortisol, aumento da liberação de catecolaminas e isso inibe o eixo hipotálamo, hipófise ovário, eu inibo ali a produção de FSH e LH, então isso está relacionado com o retardo da maturação do ovócito e também com o retardo da ovulação, então a gente precisa quando vai dar assistência nutricional para a mulher pensar em toda uma assistência integrativa, não é só dieta, não é só passar o suplemento, isso vai melhorar, mas o sucesso da gravidez depende do estilo de vida e aí quando eu falo de estilo de vida eu estou falando de que? Dieta, atividade física, dormir bem, fazer gerenciamento do estresse, esses são os quatro pilares para a gente melhorar a fertilidade. Esse trabalho ele ainda traz reflexões do ponto de vista que o estresse emocional e a redução na qualidade de vida das mulheres, como eu falei para vocês, leva a infertilidade, só que quando a mulher não consegue engravidar, o fato dela não conseguir engravidar junto com a redução da qualidade da vida leva a estresse emocional, então a gente sabe que existem mulheres que são muito bem resolvidas, não querem ter filho, ok, mas existem outras que muitas vezes querem ter ou se sentem pressionadas para serem mães e aí ao longo da vida priorizam a carreira profissional e aí quando vão tentar ter filho não conseguem, isso gera estresse, isso gera ansiedade e aí esse estresse emocional com a infertilidade leva a queda na qualidade de vida. Foi justamente baseado nessa relação que esse autor ele propõe o ciclo vicioso entre estresse, qualidade de vida e aí fertilidade. Então o estresse altera a produção dos hormônios e isso faz com que a mulher não consiga engravidar. Ela não consegue engravidar e se estressa, fica ansiosa, nervosa, isso vai diminuir o que? A qualidade de vida da mulher e aí gera o tal do ciclo vicioso, uma coisa piorando a outra. Então é preciso fazer gerenciamento de estresse, ir yoga, relaxar, ouvir música, ter os seus momentos de lazer para poder melhorar a fertilidade. Bom, outro fator ambiental que impacta sobremaneira é a presença de poluentes ambientais. Então já há vários trabalhos mostrando que produtos como o bisfenol A, famoso BPA do plástico, os fitalatos, utilizados tanto embalagens plásticas mas também cosméticos, dioxinas, pesticidas, poluentes do ar, triclosan, parabenos, todos eles têm sido implicados em alteração da fertilidade. Então a maioria deles estão envolvidos com o que? Com uma disruptura do ciclo menstrual, a gente tem uma menor quantidade de folículo antral que são os folículos secundários, está associado com maior risco de aborto, encurtamento da gestação, nascimento pré-termo, redução da fertilidade, há trabalhos que mostram que o BPA pode estar associado à fisiopatologia da SOP e da endometriose. Então todos eles podem estar associados à queda da fertilidade da mulher. Esse trabalho aqui ele fala então sobre esses disruptores endócrinos. Então os disruptores endócrinos são essas substâncias químicas como o BPA, como os parabenos que alteram a produção hormonal. Mas hoje em dia já se sabe que vai além. Então por exemplo, metais pesados que muitas vezes estão presentes em produtos químicos, creme para o cabelo, muitas vezes a gente não sabe estar sendo exposto àquilo. Esses metais pesados estão associados com fibrose no útero. Também estão associados com diminuição da maturação do ócito, seguido por uma baixa estimulação ovariana. Está reduzido com baixa fertilização na reprodução assistida. Os parabenos que são muito encontrados em máscara de hidratação para cabelo eles reduzem o número de folículos secundários e eles reduzem o ciclo menstrual. Essa redução do ciclo menstrual é muito comum na mulher menopausada, quando a mulher vai entrar na menopausa. E aí é prejudicial para a mulher jovem, porque se eu encurto o ciclo menstrual não dá tempo do útero se preparar para a gestação. E aí eu tenho maiores chances de aborto. Também está relacionado com concentrações alteradas de hormônio luteinizante, que a gente viu que é essencial para o processo de ovulação. Então chega a mulher lá com problema de fertilidade eu tenho que orientar também o quê? Quanto ao produto que ela utiliza. Então orientar em relação à escolha do creme para o cabelo, do protetor solar, da pasta de dente, quanto ao tipo de água que consome, a panela que usa, porque tudo isso pode influenciar na ingestão desses disruptores endócrinos. No caso do BPA, ele está presente em altas concentrações até mesmo naquele papelzinho que é impresso no banco, quando a gente vai tirar saldo ou da maquineta do cartão de crédito. Então às vezes você pegou ali e colocou a mão na boca sem querer e aí você está ingerindo o BPA de maneira direta mesmo, mesmo que não consuma o tal do plástico. Esse trabalho mostra ainda a ação dos pesticidas. a gente sabe que o Brasil aumentou muito o consumo de agrotóxicos e aí não só em relação à quantidade, mas também em relação ao tipo de agrotóxico que é usado no nosso país. Então a gente sabe que a política ambiental que a gente tem atualmente, ela libera vários agrotóxicos que são proibidos em todo o resto do mundo e que aqui é autorizado. E aí esses pesticidas estão associados com redução do peso do ovário. É como se o ovário entrasse em atrofia. Está associado com redução do crescimento dos folículos, com menor viabilidade do oócito, com diminuição dos hormônios esteroides, né? Diminuição do tamanho do útero, alterações no tecido endometrial fazendo com que a gente tenha um aumento aí das taxas de aborto. Então mais uma outra orientação seria o quê? Consumir orgânicos. Então sempre que possível orientar as pacientes a não utilizarem produtos convencionais por causa da quantidade de agrotóxicos. Bom, essa pesquisa aqui ela foi feita, vocês já devem ter visto, ela ficou bem famosa em 2018, em que ela detectou o agrotóxico glifosato, que é o principal agrotóxico utilizado no cultivo da soja, em amostras de leite materno no interior do Piauí, né? Então a gente sabe que lá no sul do Piauí a gente tem um celeiro de soja, de milho, né? E a quantidade de agrotóxicos que é utilizada ela é grande. E aí a gente pensa, ah, mas eu não consumo a soja. Mas aí a gente já sabe hoje em dia que a contaminação está no ar, está no lençol freático, está no solo, né? E aí as pessoas, mesmo que não consumam aqueles produtos ali, a gente tem agrotóxico no meio ambiente. E aí esse agrotóxico contamina, né? A água, contamina os alimentos de maneira indireta. E aí foi demonstrado nesse trabalho que as mães, né? Que consumiam, que estavam nessa região, elas tinham maior concentração de agrotóxico no leite materno. E aí você pensa um bebê que é alimentado com agrotóxico. Então o dano ao ovário e ao útero já começa muito precoce. E isso vai refletir em problemas de fertilidade na vida adulta. Bom, em relação ao bisfenol A, como eu falei pra vocês, né? Que tá presente no plástico, a maioria dos trabalhos em relação aos disruptores endócrinos estão focados no bisfenol A. Não só no bisfenol A, a gente já sabe que outros derivados, o B e o C, né? Que são outros tipos de bisfenol, também estão associados com o incremento dos oócitos aneuploides, né? Com maiores alterações cromossomiais, com aumento da taxa de degeneração do oócito. Então tudo isso vai culminar em infertilidade. Além disso, esse trabalho, ele traz a relação entre o bisfenol A com a endometriose, tá? Então, há pesquisas que mostram que esse BPA, ele é capaz de alterar fatores de transcrição lá no núcleo da célula e alterar a expressão de genes, levando ao aumento da síntese de colágeno, reduzindo a degradação desse colágeno e aumentando a migração de células do endométrio para outras regiões. Então, eu não acredito que o bisfenol vá dar, gerar endometriose, mas eu acredito que as pessoas, as mulheres que já têm essa predisposição, o bisfenol é um fator agravante, né? Para a endometriose. E aí, é muito interessante que ele mostra que esses efeitos deletérios do BPA, eles são mais críticos durante a exposição perinatal. Então, grávidas precisam ter cuidado com a exposição ao plástico, né? Porque esse dano pode ser transmitido para o feto, tá? Isso pode causar desregulação do eixo hipotálamo-hipófise já nos filhotes, né? E refletir na vida adulta, tá? Bom, há ainda trabalhos que relacionam o aumento do BPA com a fisiopatologia da síndrome do ovário policístico, tá? Então, o BPA, ele está relacionado com o aumento do estresse oxidativo e com o aumento da inflamação. Esse aumento da inflamação está relacionado com maior infiltração de macrófagos no tecido adiposo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre obesidade, mas a gente já sabe, né, que tecido adiposo é órgão endócrino, produz hormônios, produz citocinas e muitas delas pró-inflamatórias. E aí, esse aumento da inflamação está relacionado com piora da ação da insulina. Então, na SOP, a gente tem quatro fenótipos diferentes, né, sendo que três deles a gente tem aumento de testosterona e estão associados com resistência à insulina, tá? Então, na patogênese da resistência à insulina, a gente tem hipericillinemia, que por sua vez causa um aumento na secreção de GNRH e de LH. Então, na SOP, o LH está lá em cima. E aí, o que é que acontece? O FSH, geralmente, ele está baixo ou está dentro da normalidade. Então, essas alterações hormonais fazem com que a mulher com SOP, ela tem uma grande ativação e recrutamento dos folículos, tanto que muitas delas apresentam o ovário policístico, né, esses policísticos seriam a grande ativação, o grande recrutamento que esses folículos têm, mas o FSH não acompanha para promover crescimento, para promover maturação. E, além disso, a gente tem o quê? Um aumento da síntese dos andrógenos, né, então, quando o LH interage com o seu receptor, ele aumenta lá a síntese dos andrógenos, mas a gente não tem uma conversão desse andrógeno em estradiol, então o andrógeno ele se acumula na circulação, e aí isso está associado à sintomatologia da SOP. Associadamente, na mulher com SOP, eu tenho queda da proteína ligadora dos andrógenos, né, e aí isso faz com que mais testosterona livre esteja na circulação. Excesso de testosterona, a gente tem o quê? Ana ovulação. Se a mulher não ovula, ela não tem como engravidar, tá? E aí os trabalhos mostram, então, que esse dano que o BPA pode, né, causar no ovário, ele pode ser passado por gerações, né, de mãe para filho. Há estudos mostrando alterações, né, no ovário passado por três gerações. Então, os problemas que eu tenho hoje no ovário talvez venham da minha avó, né, daquilo que ela consumiu, da exposição ambiental que ela teve, e não só dos fatores ambientais que eu sou exposta atualmente. Bom, e aí o que eu falei para vocês, a maioria desses disruptores endócrinos, o BPA, parabeno, agrotóxicos, estão presentes no ambiente e muitas vezes a principal via que a gente vai adquirir essas substâncias é por meio da ingestão da água, ingestão de alimentos contaminados, né, então hoje em dia já há estudos mostrando que grande parte da água que vem da torneira tem agrotóxicos. Então, dá a importância de sinalizar o uso de água mineral, que tem uma boa procedência, né, e usar essa água mineral tanto para beber quanto para cozinhar, tá, e aí como eu falei, sempre priorizar o consumo de alimentos orgânicos, já que os agrotóxicos estão relacionados com piora, né, da função ovariana. Com relação aos metais, né, a gente tem que o mercúrio é um dos metais que estão relacionados à baixa da fertilidade, baixos resultados da gravidez, ele é considerado um poluente ambiental altamente tóxico, né, que pode induzir deficiências na função reprodutiva da mulher, mas também do homem, né, pode causar degeneração testicular. E existe até mesmo uma relação entre o vapor de mercúrio inalado e a função reprodutiva, de forma que quanto maior a exposição ao mercúrio, menor vai ser a fertilidade, maior é o risco de aborto, maiores são as anormalidades congênitas. E aí, o que que acontece? No Brasil, né, aqui a gente é submetido a muita coisa ambiental, né, muito agrotóxico, substância química, metais pesados, a nossa política ambiental não ajuda quanto a isso. Esse trabalho publicado ano passado, ele avaliou a exposição ao mercúrio através do consumo de peixes em comunidades tradicionais da Amazônia, né, aqui no Brasil. O que foi que ele viu? ele analisou 428 amostras de peixe e todas elas estavam contaminadas com mercúrio. Então, no Brasil, utiliza-se muito mercúrio para o processo de mineração. A gente sabe que lá na Amazônia tem muito, né, e aí a principal forma de obter o mercúrio nessa população é por meio da ingestão do peixe. E aí quase 30% das amostras de peixe, elas tinham quantidade de mercúrio acima do que é permitido pela OMS. Então, veja, não é que não tinha, tinha, mas, né, a gente tinha aí quase 70% com a quantidade abaixo do que a OMS considera como seguro, mas quase 30% estava acima. E aí o que foi mais alarmante? Porque esses quase 30% que tinham mercúrio acima do que é permitido eram os peixes mais consumidos pela população. Então, isso pode estar relacionado com a queda da fertilidade. Os principais peixes relacionados com o aumento do mercúrio foram peixes carnívoros, como o pirapucuto, com o naré, trairão. Mas, eles também ficarão assustados com a quantidade de mercúrio nos peixes onívoros. Então, eles acreditam que, dependendo do ambiente, esses peixes, eles alteram o seu hábito alimentar, tá? E aí, eles passam também a consumir animais, né, em maior quantidade. E aí, por que a gente tem maior presença de mercúrio? Por causa da magnificação trófica. Então, os peixes herbívoros, por exemplo, eles têm uma concentração menor de mercúrio. Mas, o peixe carnívoro, além de ter exposição ambiental, ele ainda come o peixe herbívoro, por exemplo, né, que tem esse mercúrio. Então, o mercúrio, ele vai se acumulando na cadeia alimentar. Então, a gente sempre orienta a grávida, né, ou tentantes, aumenta o consumo de peixe, peixe é bom, a gordura é boa do peixe, mas a gente precisa pensar na procedência, né, desse peixe, para garantir que tem uma menor contaminação por mercúrio, e até mesmo orientar o consumo de peixes que não estejam no topo da cadeia alimentar, né, como esses peixes carnívoros, né, outros peixes que têm uma concentração menor. De uma maneira geral, tem sido mostrado que os peixes de cativeiro podem ter uma concentração de mercúrio menor do que esses que são cultivados no ambiente, mas isso também vai depender da ração que o peixe é alimentado, porque a ração pode estar contaminada com mercúrio, com poluentes, né, com substâncias tóxicas. Bom, outro fator associado à infertilidade da dieta é o açúcar, né, então a gente já sabe de todos os malefícios que o açúcar traz, né, em excesso para resistência à insulina, para obesidade, para tantas patologias, mas estudos recentes têm mostrado que o excesso de açúcar está associado à infertilidade. Esse trabalho, ele avaliou a relação entre a ingestão de açúcar proveniente de bebidas adoçadas com a fecundidade em uma coorte americana. E aí ele viu que tanto a ingestão feminina quanto a ingestão masculina de bebidas adoçadas com açúcar foram associadas com a baixa fecundidade, né, e essa fecundidade foi ainda mais reduzida quando o consumo era maior ou igual a sete poções por semana. Ou seja, tomar refrigerante todo dia já reduz a fertilidade, a taxa de fecundidade. Bom, então, esse açúcar em excesso, ele impacta sobre a produção hormonal, ele está associado com menor produção de óvulos e espermatozoides e estima-se que o consumo de um refrigerante por dia já possa reduzir até 25% a chance de ter um óvulo fecundado. Então, se quer engravidar, está encontrando problemas, a gente precisa diminuir drasticamente a ingestão de açúcar, né, tanto de bebidas açucaradas quanto dos doces em geral, sucos, alimentos ultraprocessados, né, de uma maneira geral. Outro fator associado à infestilidade proveniente do açúcar é que o excesso do açúcar está relacionado com o aumento da candidíase, né, então, dietas de elevado índice glicêmico, né, muito carboidrato refinado, geralmente a gente tem aí uma disruptura, uma desbiose vaginal levando ao aumento da multiplicação da cândida. E a candidíase, né, se não for tratada, está relacionada com a infertilidade, né, o açúcar por si só em excesso, ele altera esse pH vaginal que favorece, né, a proliferação de fungos. Então, é importante tanto para, quando eu penso na produção hormonal, produção de óvulos, mas também na saúde do sistema reprodutor, porque infecções no trato uterino estão relacionadas com maior chance de aborto, né, com parto prematuro, por exemplo. Bom, um outro fator que a gente precisa investigar na clínica é doença celíaca. Então, esse trabalho aqui, ele fez um rastreamento da doença celíaca entre homens e mulheres que estavam sendo submetidos a tratamento de fertilidade. E aí, ele encontrou uma prevalência bem baixa, na verdade, né, ele achou que a prevalência total, né, combinando os casos de doença celíaca já diagnosticado com os não reconhecidos era apenas de 0,63%. E aí, é baixo? É baixo. Mas eu penso que se eu tivesse aqui entre esses 0,6%, eu queria saber, né, porque imagina, você não conseguir engravidar porque você tem uma sensibilidade ao glúten, né, ou tem uma doença celíaca que não foi diagnosticada, que não foi tratada de maneira adequada. Então, apesar de ser baixo, precisa ser rastreado. Hoje em dia, há trabalhos mostrando que muitas vezes você não precisa nem ter a doença celíaca, né, alterações genéticas relacionadas ao aumento do risco para ter doença celíaca já podem impactar na fertilidade feminina. E aí, nesses casos, a gente precisa retirar o glúten da dieta. Então, veja aqui, retirar glúten da dieta não é uma recomendação universal. Ah, a mulher está querendo engravidar, eu vou retirar o glúten da dieta. Não. Eu preciso retirar daquelas mulheres que têm sensibilidade ao glúten, né, doença celíaca, alguma intolerância de repente ao trigo ou então alguma alteração genética relacionada a isso. Os mecanismos pelos quais a doença celíaca levam a infestilidade não estão totalmente claros, mas acredita-se que é principalmente por causa da redução da absorção de nutrientes. Então, o glúten, ele atua danificando a mucosa do intestino e aí, com essa mucosa danificada, eu tenho baixa absorção de vitaminas do complexo B, de ferro, de zinco e aí a baixa desses nutrientes, né, está relacionada, então, à infertilidade, que é considerada, inclusive, uma manifestação extraintestinal da doença celíaca e tem sido cogitada como uma manifestação extraintestinal da sensibilidade ao glúten não celíaca. E aí, por causa disso, né, esse trabalho, ele orienta que a gente deve considerar na triagem pré-concepcional dos pacientes que têm distúrbio reprodutivo, fazer o rastreamento para a doença celíaca. Bom, e aí, como é que eu faço isso, né, é importante a gente solicitar pelo menos o exame de sangue com os anticorpos, né, antitransglutaminase, antigliadina, esses anticorpos vão nos dar indícios de doença celíaca ou de intolerância ao caso. Então, assim, no caso da doença celíaca, geralmente, 95% dos casos a gente tem aí anticorpos positivos, mas lembrando que o diagnóstico só vem por meio da biópsia, da mucosa, e que nutricionista não faz diagnóstico, tá, de doença. Quem faz o diagnóstico é o médico. Então, a gente, como nutre, a gente pode atuar rastreando isso e uma vez que a gente suspeite, né, que pode haver ali uma intolerância ao glúten, a gente precisa encaminhar para o médico para poder ser feito o diagnóstico de maneira adequada. Bom, outro fator relacionado à infestilidade é o metabolismo energético. então, o que é que acontece? Ao longo da nossa evolução, a gente desenvolveu adaptações, né, nutricionais, hormonais para o ambiente que a gente tinha que muitas vezes era de escassez de alimentos. E aí, hoje em dia, a gente vive num ambiente de excesso, né, a gente é exposto a alimentos e muitas vezes a exposição de alimentos de baixa qualidade nutricional. E isso tem prejudicado, né, a produção hormonal e a fertilidade feminina. E aí, o que é que acontece? Dentro dessa disponibilidade energética, a gente tem os extremos. Tanto o excesso, né, de energia oferecida como a deficiência, ou seja, obesidade, desnutrição, estão relacionados com infestilidade. Aqui à esquerda, a gente tem, assim, como que acontece a produção dos hormônios em condições fisiológicas. Então, se você está lá, saudável, o que que acontece? O hipotálamo produz o GNRH, que é o hormônio liberador das gonadotrofinas. Esse GNRH vai lá na hipófise e diz hipófise, produz FSH e LH. A gente já viu que é o hormônio folículo estimulante e o gluteinizante. E é isso, no ovário, vai sinalizar a síntese de esteroides, vai sinalizar o crescimento do folículo, né, e a ovulação, tá? Esse mecanismo está todo relacionado com a insulina, com a síntese de leptina pelo tecido adiposo. Quando o indivíduo está obeso, na obesidade, a gente tem aumento da inflamação, eu tenho geralmente níveis aumentados de insulina e leptina, né, só que a gente tem resistência à leptina, resistência à insulina, eu tenho níveis reduzidos de adiponectina, né, que é uma adipocina anti-inflamatória, tudo isso contribui para uma desregulação desse eixo, hipotálamo, hipófise, ovário. E aí, isso pode piorar o que é a síntese dos hormônios esteroidais, tá? Pode levar a um aumento da síntese de testosterona, prejudicar a função do ovário e a taxa de sucesso da fertilidade. Tanto que é muito comum ver na clínica mulheres que são obesas, que não conseguem engravidar, e que quando perdem 5 a 10% do peso, a gente já consegue restaurar essa função ovariana e muitas delas conseguem engravidar, né, com o emagrecimento. Bom, a gente tem aí o papel da resistência à insulina na infestilidade, essa resistência à insulina ela está associada à obesidade, mas existem mulheres magras hoje em dia com resistência à insulina, né, e o principal foco populacional com resistência à insulina, apesar de ser magra, é quem tem SOP. Então, muitas mulheres com SOP estão lá aparentemente saudáveis, fazem atividade física, têm uma boa dieta, né, e mesmo assim têm resistência à insulina, tá? E aí, o que acontece? Nessa resistência à insulina. O músculo esquelético e o tecido adiposo, eles são resistentes à ação da insulina, né, e aí isso resulta em diminuição da captação de glicose e aumento da lipólise, né, eu tenho aumento de ácidos graxos livres na circulação, que a gente sabe que é tóxico, né? Já o ovário, as glândulas adrenais e o fígado, eles permanecem sensíveis à ação da insulina. E aí, frente à ação dessa resistência, o pâncreas, ele aumenta a secreção de insulina, eu tenho hiperinsulinemia, né, e aí o ovário ainda responde a essa hiperinsulinemia, né, isso tem um efeito estimulante sobre os ovários, sobre as glândulas supra-renais, levando ao aumento da produção de andrógenos, tá? E aí, eu aumento muito a síntese de andrógenos como a testosterona e eu, como eu falei, eles não vão ser convertidos em estradiol, né? Associadamente, eu diminuo a SHBG, que é produzida pelo fígado, que é a proteína ligadora da testosterona, né, dos andrógenos, fazendo com que esse hormônio se acumule na circulação. O excesso de insulina, né, ele tá relacionado com o aumento da produção dos andrógenos, especificamente via estimulação do hormônio luteinizante. E aí, eu aumento o LH, por isso que eu falei que na SOP a gente tem muito LH, aumenta o LH, aumenta andrógenos, e aí isso faz com que a gente tenha uma parada no desenvolvimento do folículo, e aí se o folículo não cresce, eu não tenho que ovular, sopação. Então, esse seria o mecanismo básico relacionado à infestilidade na SOP e na resistência à insulina. Então, quando eu trato a resistência à insulina, eu consigo restaurar a função ovariana, a gente vê muito isso. E aí, como eu falei, o grande foco são as mulheres com SOP, mas qualquer mulher que tenha resistência à insulina, independente da SOP ou da obesidade, se a gente tratar a resistência à insulina por meio da dieta, por meio de alguns suplementos ou medicamentos, a gente consegue restaurar essa função ovariana. Esse trabalho aqui, ele avaliou a função ovariana e a fertilidade de ratos com diabetes melitochipo 1. E aí, ele viu que nesses animais que tinham diabetes, a gente tinha uma piora da folicologênese, da ovogênese, tinha uma falha na implantação, lá no endométrio, eu tinha diminuição do tamanho do ovário, eu tinha diminuição na expressão do receptor do hormônio luteinizante, então, havia uma alteração na produção de hormônio, de progesterona e tinha uma menor qualidade do embrião. Então, não é só a resistência à insulina, há trabalhos que mostram que se a paciente tem diabetes não tratada, mesmo sendo a diabetes tipo 1, que está associada a mais um quadro alto imune, isso também está associado à piora da fertilidade. Bom, como eu falei para vocês, a obesidade por si só é um fator relacionado à infertilidade, para as mulheres que têm sobrepeso têm maior incidência de disfunção menstrual de anovulação, o risco de subfecundidade, de infertilidade, de taxa de aborto, de baixa taxa de concepção é bem maior nas mulheres obesas e aí esses resultados, eles são vistos tanto na reprodução assistida quanto na concepção natural. Então, muitas vezes a mulher procura ah, eu não consigo engravidar e eu vou fazer tratamento, festilização ou até mesmo indução da ovulação, né, por meio de clomifeno, de outras drogas e muitas dessas mulheres não apresentam resultados porque elas estão obesas, então precisa emagrecer, precisa perder peso, porque aí eu reduzo a inflamação, eu reduzo o estresse oxidativo e melhora a função ovariana, aí sim eu melhoro até mesmo a chance de ter sucesso na reprodução assistida. bom, a obesidade então por si só é um disruptor da fertilidade feminina, como eu falei para vocês, o tecido adiposo ele funciona como um órgão endócrino e aí ele está relacionado à síntese de vários mediadores pró-inflamatórios e a inflamação ela prejudica, como eu falei para vocês, a maturação dos óxidos, então cai a fertilidade. Esse trabalho aqui ele traz algumas das vias relacionadas ao impacto da obesidade na infertilidade das mulheres. Então na obesidade a gente já sabe que a gente tem resistência à leptina, então a leptina é um hormônio produzido pelo tecido adiposo, geralmente nos obesos a gente tem muita leptina, mas os receptores são resistentes, isso está relacionado com a inibição da síntese de esteroides no ovário induzido pela insulina. Além disso, ela inibe a produção do estradiol estimulada pelo LH nas células da granulosa, a gente tem uma diminuição da adiponectina, que seria uma adipocina anti-inflamatória, isso está relacionado com o incremento dos níveis de insulina, aí a gente já viu aumento da insulina e inibe FSH e LH. E aumento de resistina, que é uma adipocina pró-inflamatória, que está associada com resistência à insulina. Então a gente tem aí um ciclo vicioso, obesidade piorando a resistência à insulina e a resistência à insulina piorando, então, a fertilidade. Bom, então, resumidamente, o que é que acontece? O tecido adiposo, por meio da produção de diversos fatores, tanto mediadores pró-inflamatórios produzidos pelo tecido adiposo, como pela liberação de ácidos graxos livres na circulação, eles afetam tanto a função do ovário quanto a função do endométrio. Então isso vai resultar em maturação ossitária deficitária, mas também vai alterar a receptividade do endométrio. Então isso vai diminuir as taxas de implantação. Bom, se por um lado o excesso de peso é prejudicial, o baixo peso também. Então a desnutrição, ela está relacionada com infestilidade. e aí a gente precisa ter cuidado porque uma coisa é uma pessoa que teve anorexia, parou de comer, mas hoje em dia a gente vê muito dietas extremamente restritivas em calorias. Está aí, vou fazer jejum de sete dias, vou fazer jejum de quinze dias. Então essas dietas loucas que muitas vezes as mulheres se submetem, muitas vezes por influência da internet, enfim, pelos padrões de emagrecimento, eles podem levar às deficiências graves de nutrientes, a restrição calórica severa pode inibir o eixo hipotálamo-hipófise. Então você diminui a concentração de GNRH, diminuindo assim FSH e LH e consequentemente levando a um hipoestrogenismo. Então você diminui os hormônios femininos. E isso a gente vê na prática, pessoas que têm anorexia, essas alterações hormonais. Em relação à anorexia, tem uns trabalhos mostrando que as meninas que têm anorexia, quando elas consomem alimento, a gente tem um aumento da síntese de dopamina e ao invés de elas sentirem prazer, elas têm estresse, elas têm ansiedade por consumirem esses alimentos, tá? E aí o aumento da dopamina também está relacionado com a inibição desse eixo, levando a uma diminuição da produção dos estrógenos. Bom, aí será que eu consigo reverter isso? Esse trabalho, ele relata sobre a recuperação da reprodução e da fertilidade de meninas com anorexia nervosa. Então, assim, geralmente, se as pacientes forem submetidas a tratamento de transtornos alimentares, restaurar o peso, então parece ser improvável que a saúde reprodutiva seja afetada, tá? Pela anorexia nervosa. É possível recuperar, mas é claro que a gente tem que levar em consideração a idade da paciente, o dano que isso já foi levado, né, nas células. Porque uma coisa é você inibir temporariamente o eixo hipotálamo, hipófise e ovário. Outra coisa é você danificar as células ovarianas. E aí, nesse caso, quando a gente tem dano na estrutura das células, pode ser mais difícil, né, da gente restaurar essa fertilidade. Bom, um outro fator associado à infestilidade são disfunções da tireoide, como eu falei pra vocês. Então, a gente tem visto nos últimos anos um aumento alarmante da autoimunidade tireoidiana, principalmente do Hashimoto, que tá relacionado ao hipotireoidismo, e isso tá sendo associado a desordens na ovulação, a menstruação irregular, a maior risco de aborto e infertilidade. As alterações tireoidianas na gravidez, elas já são bem conhecidas, né, a gente sabe que falta de hormônio tireoideano na gestação tá relacionado a retardo mental, né, a complicações na gestação. Mas já há trabalhos mostrando que se isso vem no período pré-concepcional, eu tô atrapalhando aí a produção de hormônios, né, os hormônios da tireoide, eles influenciam na síntese dos hormônios esteroidais. E aí compromete, então, a ovulação. Então, em relação ao hipotireoidismo, a gente tem que as taxas de depuração metabólica, tanto da androstenediona como da estrona, são diminuídas. Coloquei aqui pra vocês lembrarem a via de síntese desses hormônios, tá? Então, lá do colesterol, a gente tem a síntese de pregnenolona, que vai ser convertida a DEA, a androstenediona, que por sua vez é convertida a estrona, a androstenediona também é convertida a testosterona, e aí no final a gente tem aqui estronoestradiol, né, que são os hormônios esteroidais femininos. Então, a gente tem uma alteração nessa depuração desses hormônios, a gente tem uma alteração na atividade de ligação plasmática da SHBG, que é uma proteína ligadora de andrógenos, então a gente pode ter alteração aí na concentração de estradiol, o estradiol cai, e ao mesmo tempo que o estradiol cai, eu tenho um aumento de testosterona circulante. E aí, lembra lá, aumentou testosterona na ovulação. O hipotireoidismo também está relacionado com o aumento da prolactina, e a prolactina é um inibidor do GNRH, e aí isso inibe FSH, LH, mais uma vez, tem uma disfunção ovulatória. Em relação ao hipertireoidismo, também, a gente não sabe exatamente ainda como que esse hipertireoidismo está relacionado a problemas de fertilidade, tá? Os dados na literatura são limitados, mas a gente já sabe que esse excesso de hormônios esteroidianos é tóxico que está relacionado relacionado ao hipertireoidismo, relacionado ao hipertireoidismo, relacionado ao hipertireoidismo, que está relacionado ao hipertireoidismo,